Fala pessoal, aqui é a Locassi. E oi gente, aqui é a Dinha. E sejam bem-vindos a um novo vídeo de Wolf or Order aqui nos Dias Marmotas. E vamos aqui pra uma noite do lobisomem de novo, nessa mansão desgracenta que por algum motivo tem um lobisomem aqui. Mas a gente insiste em voltar para cá por algum motivo desconhecido. Eu não sei, por que a gente fica insistindo? Eu não sei também, quem é você? Eu sou a Ibis. Eu sou a Alden. A mais estranha. A Alden é peculiar. A Alden, ela é meio que uma pilgrim, uma peregrina, não sei. Uma pessoa pistolada. Eu até lembro desse sapatinho dela. O que é esse sapatinho? Enfim. Eu ia falar, o lobisomem de novo matou ninguém. Acabou de matar um ali, já deu ruim, já começou. Vai lá dentro, vai lá fora. Ah, Radela e seu vestidão. Beleza, bom, vamos sobreviver aqui a primeira, né gente? Nossa, você matou mais um monte já. Meu Jesus. Meu Deus do céu. Onde você está, Dinha? Eu estou lá embaixo, perto da cozinha. Lá embaixo? Eu estou também. Eu estou aqui perto do York aqui. Meu Deus. Dinha. Oi. Oi. Eu ouvi aqui, assim, de leve. De leve, de leve. Só que como eu canto no meu ouvido, assim, você deu umas clicadas meio nervosas no mouse, sabe? Não, nossa. Você deu umas clicadas, assim. Não, nem faz barulho. Você é quem, você falou? Ibis. É Ibis? Ah, a Ibis. É o que o carinha está falando aqui. Ibis é o lobo? Tá. Ué, estão falando essas coisas aí? Para quê, gente? Olha que... Então, engraçado isso aí, né? Engraçado isso aí. Também estou achando interessante essa história. Eu estou mentirosa. Você acha que você engana quem, mulher? Você acha que você engana quem? Que ódio que eu dei. Acha que não é tudo burro. Acho que não é tudo burro. Opa, mas não acho que ninguém é burro. Onde está este lobo? E, aliás, quem que é o nosso querido, maravilhoso... Caçador? Caçador, caçador, exatamente. Ah, morreu, né? Morreu já? Só que eu não sei se alguém já pegou o bagulho dele, né? Esse é o problema. Espero que ninguém tenha a ver. O problema é para você, né? Para a gente não é problema nenhum. Onde que está essa cabeçuda? Eu sempre fico com muita dúvida. Onde que eu subo? A escada, velho. Aqui, olha. Tu senta, a galera está toda no... Pela escada. É, mas não fica a escada. Aí cada um com seus problemas para achar, né? Poxa vida, viu? Aí é cada um com seus problemas. Você tem um minuto para achar essa escada. Aí se vira, meu irmão. Eu quero mais que você caia da escada. Eu não estava preparada para ser o negócio. Eu quero mais que você caia da escada. Não quero saber porque você está preparada. Deixa de estar. Ah, mano. Volta aqui, carinha. Ah, não. Deixa de estar. Mata. Eu não sei se vai pegar. Ô, Rodela de Tomate, fica quietinha aí para nós não ser pego. Falta menos de um minuto, cara. É a hora crítica do Lucas, tá ligado? Faz barulho, faz barulho, gente. É a hora que falta menos de um minuto. É a hora crítica do Lucas. É a hora que as coisas começam a dar errado. Não, 20 segundos, velho. Foi muito rápido. Passou o tempo muito rápido. Foi incrível isso. Tu, tu, tu. Vai morrer. Nossa, eu não estava preparada na primeira partida para ser lobo. Eu não estava psicologicamente preparada para isso. Olha lá, ferrou porque não tem ninguém aqui em cima. Ah, não. A Rodela aqui, ó. Rodela, vem aqui. Rodela de Tomate. E, Lucas, sobrevive lindamente. Ah, bateu a Rodela. Mano, que sorte. Lucas, vai sobreviver lindamente. Acabou de aumentar o tempo ali, meu filho bonito. É, aumentou. Mas você não sabe onde eu estou? Eu não sei mesmo. Você podia usar? Eu podia usar, mas vou usar aqui. Deixa eu ficar quieto. Ele para para usar. Nossa, tem muita gente viva. Ele para. Tem muita gente ainda. Que isso? Como assim eu matei muita gente? Porque Lucas está escondidinho. E eu espero que alguém tenha o arco para meter uma flechada no meio da sua fuça. Moleque, vem aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu matar você, York. Deixa eu aumentar meu tempo aqui. Valeu, York. O cara era parar de morrer que fica aumentando esse tempo desgraçado. Véi, esse jogo é desgraçado, velho. Esse tempo aumentando. Na hora que está acabando, de repente aumenta de novo. Então os... Ah, vou ganhar. O coração não aguenta. O coração começa a fazer uns negócios aqui no coração, assim. Meu Deus do céu. Agora é hora de usar o negócio aqui, porque vocês estão em algum lugar estranho. Ali, ó. Vocês estão em algum lugar estranho. Ah, a galera fica em cima da porta, né? Algum lugar estranho. Peraí, deixa eu cair aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que... Meu Jesus. Matei dois. Não, não, matei um. Meu Deus, foi pra um e vinte o tempo. Meu Deus, um e vinte. Meu Deus do céu. Cadê? Meu Deus do céu. Nossa, onde está aquela pessoa ali? Nossa, a pessoa... Nossa, gente. Está tudo no ar. O pessoal está voando. Meu Deus. E onde está o arco? Você sabe onde está o arco? Fala pra mim onde está o arco. Que eu te ajudo a acabar o jogo mais rápido. Opa, aqui? Te ajudo a acabar o jogo mais rápido. É, velho, cadê? Nossa, tem uma pessoa só que está... Ela está no outro lado. Te ajudo a acabar o jogo mais rápido? Não, fica na sua aí, ô. Fica na sua. Não, mas eu te ajudo não. Aqui tem alguém, aqui em cima. Eu te ajudo se você quiser. Não quero a sua ajuda. Você não quer me ajudar, não? Meu Deus, 40 segundos. 40 segundos, você tem alguém no teto. Tem outra pessoa no teto. Meu Deus do céu. Não aguenta essa pessoa no teto. Aqui. É aqui ou aqui? Aqui tem outra pessoa. Aqui, ó. Aqui, aqui. Ah. Não! Não! Não, não, não! Não, não! Era você, seu futebol. Quem estava com a porcaria da arma? Acho que ninguém pegou. Oi. Batei geral. Olha lá, diazinha, matou todo mundo. É, a noite do lobisomem para diazinha. É a primeira vez que você ganha, não é? Eu acho que é a primeira vez que eu ganho. Meu Deus do céu. Batei geral. Olha isso. Você conseguiu quantas moedas? Dez. Dez? Nossa senhora. Parabéns, Vitória Merecida. Ficou escondido embaixo da mesa. O arco, ninguém viu. Nossa, sério? Eu acho. Nossa, que cagada, velho. Vamos lá, então, né? Vamos lá, então. Eu sou o Benedict, o investigador. Eu sou o Leonardo, o cara mais... Tem um chapéuzinho da hora, mas eu preciso uma salzinha aqui. Eu sou o cara mais elegante dessa festa. Elegante. Elegância é o seu sobrenome. Você sabe quem que é o lobo? Mas não quer dizer que eu não seja feio. Opa, alguém morreu já? Não ouvi. O tempo aumentou ou não aumentou? Eu estou ouvindo coisa. Não, você está ouvindo coisa, filho. Eu não sei. Porque está um minuto ainda. Rigby está parado ali. Pessoas paradas são sempre suspeitas. Eu estou no teto só observando. Beleza, aqui não tem nada. Você está no teto? Eu estou no... O lobisomem está no teto. Matou eu primeiro, porque... Quem é o lobisomem? Eu não vi, foi tão rápido. Quem é o lobisomem? Eu não sei quem é. Ele está no teto, eu só queria dizer isso. Ele está no teto? Está no teto, ele é muito grande. Ele é diferente. Não! Ai! Não, eu errei o tiro, não! Não, mas Lu, você viu como ele é rápido? Ele é rápido. Ele é o lobisurso. Ele é o lobisurso. Nossa, velho, ele é muito rápido. Mano, eu fui atirar nele. Eu atirei. Olha a flecha, olha a flecha. Acho que passou por baixo da perna dele. Não, mas ele veio com uma fúria. Ele veio com uma fúria, que eu juro para você. Foi muito rápido. Gente do céu. Mano, do céu. E eu estava indo para o telhado, não quis dizer, ai, morri. Não, e o pior é que eu... Eu fiquei no corredorzinho ali, daí ele já veio louco para cima de mim. Sim, e eu como acabei de ser lobo, mano, o primeiro lobo é muito lento. É, mas o mais é que se você fica andando apertando para ele atacar, ele anda mais rápido, né? Também, então... Ah... Isso aí é habilidade, né, Dia? Ah, eu não sei ver esses macetes aí. Habilidade não é muito bem, assim, a sua praia, né? Ah, vai te catar. É, eu acho que ele matou todo mundo, hein? Acho que ele matou todo mundo, falta só a pessoa que está no telhado com o arco. Ixi, vai ser o momento de enfrentamento. Meu Deus, vai ser a treta. Aqui, ó, ele está indo lá. Está indo lá, meu Deus. Olha. Ih, que lindo! Nossa, apareceu na porta do meu maçó, muito boa! Aê! Eu morri de qualquer jeito, né? Isso não muda muito, mas... Não muda, mas... É, pelo menos o lobo foi derrotado e ganhou uma moedinha. Uma moedinha. Você ganhou uma moedinha? É, é uma moedinha. Você não ganhou? Não, por que? Porque eu era o coisa, eu acho, e daí a minha presença... Uma pessoa sobreviveu, você ganhou uma moedinha e falou... Nossa, que roubado! É tipo isso. Não gostei de ser roubado desse jeito. Véi, é muito azar. Você não consegue ser uma coisa, né? Eu não consigo ser lobo, galera. Eu estou aqui tentando há 35 anos ser o lobo, tá? Na verdade, gente. Vamos contar aqui a real razão verdade do universo. A real verdadeira. Graças ao poder da edição, vocês não sabem, mas a real verdadeira é essa. A gente está aqui em outro dia já, véi. Já é outro dia, véi. Já é outro dia. Porque o Lu conseguiu ser o lobo uma hora. Eu consegui ser o lobo uma hora, mas eu buguei no chão, eu estava bugado no chão. Imagina quando você está bugado no chão? Não! 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 Já morri. Como assim? O lobo apareceu na minha frente ali, eu já morri já. Quem que é? Quem que é? É o Rigby. É o Rigby. E o Leonardo está, tipo, mirando nele, mas o Leonardo não sabe quem é ele. Ai, meu Deus do céu. Ah, Leonardo. Você descobrirá em breve quem é o nosso inimigo. Leonardo! Meu Deus do céu! Morri! Você aqui, gente. Ele está atrás de você. Ele está atrás de você. Eu sei, eu sei. Mas não tem que o parceiro do mundo. Já era, já era, já era. Mano, ele mata você de 500 milhões de quilômetros de distância. Ele estava muito atrás de você. Ele já te matou, mas não deu dessa vez, gente. Roubado. Meu Deus do céu. Eu tinha uma surpresa para mostrar. Eu tinha uma surpresa para mostrar. Mas eu não consigo ser o lobo. E agora? Então, galera, vamos fazer assim. Se vocês gostam aqui, se vocês querem que eu tente trazer a minha surpresa algum dia, deixa o like, deixa o comentário, apoia esse vídeo, tá? Para vocês não sabem se estão curtindo o All For Other, que eu tento trazer o negócio aqui que eu queria mostrar hoje, que não rolou, né? Pelo menos o diazinho foi o lobo uma vez lá, tal. Só para dizer. Ah, olha o bug que está, a minazinha ali, ó. É tipo isso que eu estava. É tipo isso que eu estava. Esse bug está muito comum. Esse bug está muito comum, cara. Você fica preso no chão. E você não adianta pular nada, que você não sai desse bug. Você fica preso para sempre ali. Exatamente. Flutuando enroscado no chão, feito um idiota. Daí... É o bug do... É o bug do milênio. É o bug do engolido, velho. Meu Deus do céu. Você fica engolido pelo chão. Rapaz, é só sair lá em cima que ela está lá em cima. Mano, é só pular. É, sim. Não, pular acho que não alcança. Acho que é mais fácil ir em cima. Então vai para cima, meu filho. É. Mas é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.